Essa mulher deu à luz e, quando viu a cabeça da bebê, ficou paralisada. Jéssica, uma mãe experiente com três filhos, viveu um momento inesquecível com o nascimento de sua última filha, Devina Smith. Surpreendendo os médicos, o parto revelou que a pequena tinha cabelos completamente brancos, uma característica que deixou a todos impressionados. Jéssica, que já suspeitava do cabelo farto da filha pelo ultrassom, não esperava que fossem totalmente brancos. Embora a condição rara de Devina, diagnosticada com albinismo parcial, afete apenas a pigmentação do cabelo, não representa riscos à sua saúde. Jéssica, encantada com a singularidade da filha, considera os cabelos brancos algo especial. A pequena Devina, com seus cabelos únicos, conquistou as redes sociais após Jéssica compartilhar as suas fotos. Hoje, ela está com três anos e continua a fazer sucesso. Se você torce pela felicidade de Devina, aperte no joinha. Deixe um amém nos comentários e compartilhe essa linda história.